Fala pessoal, bem-vindos ao canal de Lucas Jogando, tamo aí hoje com Jack Chan, Stunt Master, esse gamezinho do Playstation 1 que é pancadaria pura. Já tinha um tempo que eu tava querendo trazer o game no canal, mas agora eu resolvi trazer, até por uma dica de um amigo. Sem mais delongas, rapaziada, vídeozinho completo do início ao fim, bora pra gameplay. Ok, boss. O que é que você acha que você está indo? Sim, educators. Esse é o effective ajuste. Há muita Tô quinta vez que eu tô tentando zerar esse game aqui nas gravações e tá sempre dando problema, rapaziada. Tá não desistindo mesmo, eu vou fazer isso dar certo, nem que seja a última coisa que eu faça pelo canal. Vai zerar esse game, eu vou ter ele em gameplay completo aqui pra vocês. O que ele quer, o que é o pacote, né? E aqui a gente inicia a gameplay, um cadar e é sem limites, rapaziada. Deu uma jogadinha antes, né, como eu falei pra vocês. Algumas diversas jogadas que eu vou tentar... Mas toda vez que eu tava gravando ele tava dando algum problema e eu tive que iniciar, infelizmente. Beleitinho, Jack. Ele já chega na voadora, mano. Esse game é mais duro do que ele olha. Talvez nós devemos falar. Não do cara, não do cara! E desculpe isso, liado, garoto. Você acha que você pode me matar? Eu tenho um helicóptero! Aqui vamos! Boa, garoto! Eu não acredito que meu amor! É uma dos cachotes, né? Cachote não, um barril. Barril de madeira, vamos dizer assim. Barril do Chaves. Barril do Chaves é de madeira. Isso se tornou a ser um desses dias. Olha, ele dá uma abundada. Vizinho, vai encher o life. Válido. Não tem nada. Boa, garoto. Por que não morreu? Ai, ai, ai. Nossa, acho que eu já fui. Ai, ai, tá perto. Foi? Ou entrou? Vai vir com um rolo? Tá uma rolada em todo mundo. Sem maldade. Ai, ai, não vou pegar aquela vida agora, não. Quem sabe eles me tiram o life aqui. Vai ser mais útil depois, né? Tirado. Foi um pouco mais tirado. Ok, tudo isso. C. Aqui em C. Não tem nada, então vai pra cá. Vou pegar o bloco a caixa lá. Ficou sim, né? Já foi. Subiu uma barra. Tá? É que tá emocionado. Fecheiro, 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 fecheiro. Tá num bom, nada não rapaziado. Peguei esse aqui, ó Ah, eu peguei o lead sem ter aí, mano Eles vêm pra cá, ó Aqui eu vou jogar a cadeira nesse Eu ganhei um só Tá bom Abriu Vai ter golpichos? Peguei aquele cara lá, né Um de novo Um de novo É o Jacky É o seguinte Ah, de novo vou vacilar aqui Não deu Oh, perdi todos os dragões possíveis que tinha No meio, assim, se eu ficar... No meio, assim, se eu ficar... O cara é cego, mas o cara enxerga pra caralho E mais gente, né Ó, demolido Tem mais... Tem mais... É, tira mais life, né? Bem mais life com a panela Péssimo, péssimo Péssimo Que cego Vamos lá É o seguinte Fazerão aqui A gente pode usar nosso fogo Isso é um desafio Passe-me se puder Passe-me se puder Passe-me se puder Ei! Ele já foi, né? Ou não foi? Ele tinha morrido, mas não morreu Ele já foi, né? Olha, o cara vai vir aqui pra cima Então deixa eu vir Caiu, né, mano? Vamos ver se tem alguma coisa útil pra cá Tragão E aí, mano E aí, mano E aí, ele Tá bom Vai descer o outro, vai. Nossa, desceu dois. Olha, legal. Ai, ai. Ele vem aqui. Vou morrer em cima então, velho. Dei de leitinho, né, Jack? Esse é bravo. Ligar o leite aqui. Yoha! Eu vou agora sim, ó. Tá ali em cima. Fui. Tendo suco na sombra, né, velho? Foi o menos horrível até o momento. Primeiro boss. Tendo suco na sombra, veja o que aconteceu. Por que você tenta jogar essa parte ao seu lado? Olha, ele agarra a gente assim, na maior moral. Tendo suco na sombra, não o que você tenta jogar. Isso aí, velho. Ah, não era pra ter pegado aquela vez ainda. Pode ser que eu complique minha vida agora. Vê. Tá indo mais fácil dessa vez. Foi. Easy peasy. Eu deveria limpar isso. Estou terminado. Overdone. Tchau, tchau. Jack sendo Jack. Se não precisa bater neles, eu não vou bater, velho. Simples assim. O que eu tive? Meu Deus! Ah! 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 Ali eu vi que tinha um dragão. Será que o Jack sobe ali? Sobe, né? Ah! 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 Da sessão o cara interrompeu a minha porradaria e é isso aí. Vem. Deixa eu ver se tem algo que é zugute. Não dá só isso ou não, né? Ah, caí aqui, beleza Cara, é só um bom, velho Vem mais um Uau, tão especial Acabou assurado nele aqui, só pra não perder o costume Esse é o Donato Deu não Parece o Donato Uma galhada nele Quase Todo mundo morrendo então, né? Agora Não, caramba, não para de vir, gente Eu vou me preparar pra pegar o dragãozinho bonitinho aqui Tá, vem, tá vindo, corre Jack Corre Jack, man Jack, boy Precisa lutar, eu não vou lutar, gente Fato Vou, por favor, vou lutar Vá, não, 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 não. Só não poderia ser aqui, dos capassos, com todas essas coisas Você, cara, não consegue me apressar A pessoa não se sente tão bom Vamos se sentar e discutir com isso, como uma senhora. Mamãe! Talvez nós devemos falar sobre isso. O que eu nunca fiz com você? Vamos ser amigos agora, ok? Você está indo? Um mais! Oh, não! Vamos ser amigos agora, ok? Os caras vão recuando, né, velho? Acabou? Acabou! Ah, mas esse foi bom! Ué? Eu caio, né? Não tem tomo. Eu quero estar na sua parte! Minhas bruxas estão com bruxas! Não minha cabeça! Não minha cabeça! Não minha cabeça! Não minha cabeça! Eu vou usar ela ainda, eu acho. Até a gente. O que? Por que eu? Ei! O cara me deu uma bicuda aí, né? Abriu, abriu, né? Bora! O que você está fazendo? O que você está fazendo? Ai 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 Foi derrubando a galera ali Ai que merda Um, algo bizarro que acontece aqui Vamos lá e experimentar o que você quer Todos os homens Vamos lá Vamos lá Vá, tão especial Ai, bugou ali, ainda bem que não foi. Olha, caímos no... barco. Ei, não me ameaça, eu sou frágil! Não me faça rir. Não me faça rir. Bom dia, como você é? Meu irmão, desce! Ótimo! Eu ia tentar pegar lá, mas não vou mais. Porque eu ganhei pra caralho já. Desistir. Olha aqui. Um meia sem foda. Eu não me sinto tão bom. Cuidado! O que? O cara revidou nos quarenta e cinco do segundo tempo. Olha aqui. Se você gostou de me atar, eu vou fugir. Eu vou fugir. É isso, né? Para o seu próprio bom, vá guardá-lo. Alguém se chama o copo! O que é a humanidade? É isso, né? Para a vingente. Caramba! Porra! Para a vingente, mano. Também porque eu fugi dos caras. Eu vou fugir, né? Ok. Uau! Essa é a minha sorte. Tem uns personagens novos na área já. Ok. Você ganha. Eu vou estar na sua parte. No mesmo lugar. É isso aí... Ih, não é? Ok. Você ganha! O que está acontecendo ao rádio? Ah, fora que estamos mais queijos? Ok, você vai! O que não? Para que você reconhecer a derrota é fácil, mano. Para o seu próprio bem, vá embora agora. Ah, não! Ele deu uma pontada no cara. Ah! 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 É uma boa sorte! Ah! É uma boa sorte! Ah! 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 Eu vou ser um desses dias. Não me faça rir. É nesse aqui que deve ter comida, né? Certeza. Isso parece bom em você. É sobre o tempo. Essa porrada aqui. Vamos dar um pouco. Estão pegando a porta? É que eu consigo pular direto, né? Alguém me chamou de carro. Talvez nós devemos falar sobre isso. Cuidado. O cara ali já estava quase morrendo. Nossa, mano. Gostou de bater então. Deixa ver se tem vida aqui nessa caralho. Tem. Bora. O que está acontecendo? Uh oh. Não tem nada, velho. Tem um negócio. Vocês viram, né? E o trem? Ah, eu poderia ter passado pelo outro lado, né? Isso é fortuna. Talvez nem fosse pra cá, velho. Tudo bem! Passando? Passando. Ser válido. Mais um boss. Você deve estar brincando. Nossa, esse aqui é o da Viga. Eita! O seu pai não vale o trabalho. Ok, mas apenas se você se espalhar. Ei, aqui está um mensagem para sua mãe! Ah, você é um acrílico. Então você perdeu o pacote. Então o que? Minha cabeça se ameaçou. Vai pegar ali de costas, né? O negócio é conseguir. Não, de frente não dá. Não, de frente não dá. Você está de longe, velho. Ah, uma tirada. Eu peguei outra vida sem querer. Não, está aqui. Ai, me pegou. Merda. Não, não, não. Não, não. Não, não. Ele vira de ladinho e já pega a gente, né? Eu tô mais próximo de tentar matar ele. Nossa, que porra é essa? Do nada, ele tava de lado, mano. Morreu? Morreu. Caralho, achei que ia morrer de novo, velho. Olha, esse aqui é novo. Que bom, né? Pelo jeito, já interrompeu minha porradaria ali. Olha, cara. Como que eles conseguem... O cara quase me levou já. Ok, você ganha! Tá. No meio desses dois é complicado, né, velho? O que que tá no meio? Nossa! Deixa eu ver se tem algo pra cá. Tietinho. 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 Nem sei o que ele falou. Ah, eu soltei o desentupidor. Ah, aqui vamos novamente. Uau, tão especial! Para o seu próprio bom, vá embora agora. Oh, a humanidade! Tava errando o alvo, né? Já vim mais ou fechou, fechou. Nossa! Azar! Ah, esse aqui ficou ainda. Não, não. Não, não. Não, não. Você deve estar brincando. Fiquei-me, Fiquei-me, Fiquei-me. 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 Esse cara é mais forte do que ele faz! Aí não, né? Fiquei-me. Acabou? Acabou. Achei que não ia passar. Tomei muito dano. Tem um cara aqui em cima. Alguém conhece? No começo, né? No começo já tá tomando uma porrada. Uma porrada. Beleza. Fui a óbito já no primeiro fight. Ops. Valeu. O cara já cai pronto pra macetar, velho. Opa, garut. 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 Opa, garutu. Opa, garutu. Opa, garutu. Não tem pra que pegar aqueles dragões ali porque eu não vou conseguir mano, vou morrer toda hora Boa É na água, velho Já era Nossa, foi péssimo Aqui não vai nada Tá pra cá, né? Tá Vamos ver se eu consigo subir aqui Ai Ai, nossa Vamos lá, pra subir aqui Ah, tem um jeito que pula ali, não é qualquer maneira Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu não posso ficar tão antigo com isso. A humanidade! Aqui vamos de novo! Foi, foi, não é? Pegou o leitinho aqui. Vamos lá. Acho que essa caixa dá pra destruir também. Beleza. Leite. Talvez eu não precisasse pegar agora, né, velho? Pegou. Boa, garoto. Eu não posso deixar minha sucesso. Ele está em um trem de novo. Cara! A brilhante não vai se acelerar. A brilhante não vai se acelerar. Foi antes, queimei os dois daí, que é complicado. Ai, continua garoto. Boa. Todos nós. Nós. Nossa, o cara foi com o trem, esse aqui vai morrer, mano. Já droppou no lugar errado. É, o trem me ajudou com alguns caras ali, né? Péssimo, é, aqui em D. Tô ligado, mano, tô ligado. Que boss? Bem-vindo ao meu mundo, Jacky. Ah, então. Fale-se aí, D. E não. Caralho. Não sei o que você está contra o que você está contra. Eu acho que o Circus deve estar na cidade. Cadê lá, Z? Vou tentar assim, porque... Eu acho que eu consigo, né? Porque está cheio de vida ali ainda. Ah, eu acho que eu consigo, né? Ele iria despirocar aqui no final e o que ele está fazendo agora? Boa! Achei que eu ia morrer para ele de novo. Meu dedo! Meu dedo! Meu dedo! Meu dedo! Quero jogando! Vamos! Por que todo mundo está estando? Ei, veja! Eu não quero problema! Meu dedo! Isso vai ferrar na manhã. Tem que derrotar aquele ninja lá para conseguir abrir, né? Descer essa escada aqui. Desceu. Ei, ali na minha casa! Talvez nós devemos falar sobre isso. Por favor, remincie-nos. Eu não tenho nada a ver aqui. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Boa! Boa! Tinha mais um dragãozinho, né? Não tem um pedaço, não é um bello. E o ninja é bravo. Ele é alcançável, né? Só que o jogo não deixa a gente passar, mas ele é alcançável. Lugares que não precisa lutar, gente, não tem para que ficar espancando com os caras, né? Não me engança, eu sou frágil. Não vou ali, vou vazar. Pior é que eu estou com pouca vida, né? Oh, legal! Eu não quero ir embora, mas eu vou pegar essas rosas. Ou talvez não! Olha! Mamã! Eu quero estar na sua! Eu estou me dando um bicudo na cabeça. O que eu já fiz para você? Ok, você ganhou! O que foi? O que foi? O que foi? Caramba, essa foi difícil. Você. Péssimo. Aqui! Aqui. Hey! é o azar da gente não precisa lutar evite não fato o cara não conseguiu ver ai filho pai eu consegui empurrar eles né eu precisasse ai que que não ia cair ali ia me adiantado no pulo dragão mano sorte um voadeira no cara ai que se faz é que se toma né oi 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 na parede um abdado no carro não acabei sei o que que se de seu gelo scada desse seu deixa ver se tem coisa pra cá mato acho que tem mano Um de vida cheia, pra garantir, né? Ah, não precisava agora. O que eu tenho que fazer para você? Isso se tornou a ser uma dessas coisas! O que dá isso? Sim. Ai! Nossa! Bom, né? Ui! Sairia direto aqui. Você deve estar brincando! O cara aqui tá alto o negócio! Passou! O cara! Tem mais, tem mais bem mano! Minhas bruxas tem bruxas! Mamãe! Morreram! Ah não, tem mais gente, tem mais gente, peraí. Talvez nós devemos falar sobre isso. Oh! O cara me destruiu! O cara me destruiu! Ah, vamos! Não consegui, mano! Tira! Vai abrir não? Finalizou, né? C. Tá bom. É muito bom, mas tá bom. C. Tá bom. C. Tá só uma porradinha nele aqui e vou vazar. Vou aqui. Beleza. Fui. Vou derrubar esse ali no sabão. Valeu. É o seguinte. Porradaria. Esse cara aqui, se ele pegar a gosta pela porrada, já era, mano. É miserável. Falta só um aqui. Vai vir mais um ainda, se eu não tô muito enganado. Fui. Vem me dando umas estrelas bonitas. Ele pára meus golpes no meio e começa a bater em mim como se eu não fosse nada. Ah, vai. Talvez nós devemos falar sobre isso. Mano, eu vou subir porque eu tô com pouca vida, eu não vou encarar eles. De qualquer maneira eu acho que eu não ia. Ah, aqui vamos de novo. Aqui vamos de novo, exato. O que? É que aqui eu tô com pouca vida, né? É chato essa parte. Uh oh. Eu não me sinto tão bem. Uh oh. Uh oh. Uh oh. Uh oh. Eu tenho meus problemas. Isso não é justo. Não me deixe rir. Uh oh. Uh oh. Uh oh. Uh oh. Uh oh. Estou ficando demais por isso. Nossa, mas aí eu peguei já do lado errado ali. Ah, esse vai me ferrar na manhã. Fique-me se puder. Deu, né? Deu, né? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Uh oh. Uh oh. Uh oh. O que está acontecendo? Você deve estar brincando. Pode brigar com eles, cara. Mas eu não vou, não. Eu vou só passar. Vamos sentar e discutir isso. Liar, senhoras e senhores. Só subir aqui para ter certeza que ele vai alcançar ali, né? Tenta apenas. Tenta apenas um chão. Tenta apenas um chão. Tenta apenas um chão. Eita. Quero ficar com a mão cruzada, velho. Tem não, né? Tá cruzado, na verdade. Ó. Bateu em mim, vou botando ele pra nós. Tem mais gente aqui. Deixa eu apanhar mais, depois eu pego aquele leite lá. Eu acho que deve pegar. Já apanhei o suficiente. Algo está errado aqui. Boa. Balou. Passei, passei. Passei? Tá bom, passei. O forte é que eu passei. Tem um boss agora? Bom, daqui pra frente eu não joguei mais, tá? Eu não sei como é que... Como é que é a situação. É um boss. É um boss. Estão dançando do nada. Diga tudo pra você. Um boss melhor do que você. Desce. 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 Passei. Desce. Agora isso não tem por que, senão ele é muito forte. Você tem que aprender como relaxar. Seu dança é melhor do que você lutta. Você tem que aprender como relaxar. O que é o nome do cara? Tá, o leitinho eu peguei porque vale a pena. Achei que a luz tinha pego nele. Ele tinha ponto fraco, não foi tão difícil por causa disso, né? Olha, ele se agarrou no helicóptero. Vamos lá então, né? Cozinha. Cozinha. E aí? Ele não vai, achei que ele ia vindo. Vamos lá. Vamos lá. Eu soltei, carai. Achei tem que cair aqui, né mano? Vamos lá. 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 E o cara correndo lá Ele veio daqui, já me ajudou Boa, deve mais? Não abriu É rápido, ele desce muito rápido Boa, uma vidinha Subiu uma plataforma, né? Aí Caralho, o cara não deixou encostar ele Não tirou a vida dele? Ele é atômico, né? Não quero Ai, de novo Ai 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 Eu achei aquele cara ali pulando bem tolão, agora eu desço lá, ator né? Morreu? Acabou? Isso que acabou. Não. Cara, o jogo é difícil, mano. Tem mais um? Não. Acabou. Olha! Ele está só esperando para o bot, né? O Tashimi é bem chato de passar, mano. Sim. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Ok. Vamos sentar e discutir isso, velho e garoto. Pegou em nós, mas estava mal. Não! Ok, você vai! Mãe! Ah! Boa! Abriu! Onde está seu outubro? Por sua própria qualidade! Mas agora é que vai sair! Por seu próprio poder, vá pra casa agora! Lopes! 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 Vai! Você pode ir em um barrilito! Parabéns! Lopes! Lopes! Aie! ai 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 entrei em choque uh eu entendi como é que essa loucura aqui mano espera lá não valeu o que está acontecendo? 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 eu quero você 3 golpes né, 3 roladas Passou, passou, caralho, é difícil Isso aqui tá com cara de boss, mano Mas não é não A caixa matou ele pra mim né Beleza Não vou ficar ali pra lutar não Ai Não deu Pelo onde eu queria aí, mas beleza Nossa, pelo menos eu não caí Não entendi aí, Clalinha, mas beleza Simplesse Não entendi aí Que isso vai onde, mas beleza Simplesse Também Simplesse A máia Isso é um maluco, olha, sobrevivi mais, caralho. Sim, sim. Abre, só abre, meu Deus, mais um ainda. Abre, amém. Caramba. Como assim? Tá. Agora foi. Esperar o time, rapaziada, senão não vai. Ui, quase que eu caí no canto ali. Onde o cara parou, manhã? Nossa, tu é bom, hein? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O cara me acertou ainda Bom Poderia ter ido agora Boa 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 Esse deck são o novo hein A vida não Caralho, não tô nem vendo o que eu tô fazendo Sabe o que eu tô fazendo Não, 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 não vou gostar Essa foi boa Essa foi boa I got a helic Caralho, mais dois O outro caiu Vamos ver se ele cai também Caiu E aí, meus nobres Subiu, né? Desceu Ah, tinha um dragãozinho lá atrás Esse cara aqui é fortão, né? Olha Caramba Dragão queria a vida, queria dragão O cara caiu, mano Sozinho Ah! É difícil, hein? Vamos cair de novo Com estilo Olha o cara caiu no leite O cara caiu no leite Boa Deixa eles lá O cara caiu no leite O cara caiu no leite Bom Gente, vai Vamos lá E aí E aí Vamos lá. Vamos dar o boneco, era o automático que tava aqui. Vamos lá. E aí, vamos lá. Ah, tá, não morri, beleza. Nossa, velho, tô um... Passei, caralho. Vou no final já da fase. Beleza, não sei, tá bom. Quer dizer, não tá bom. Hum, chamo. Muito bom. Esbarra no cara. Olha lá. Topo da torre. Como você faz isso? Simplesmente, velho. Porque eu posso. Eu tenho tantos prazer em vida hoje. Às vezes... são as pequenas coisas que me fazem me sorrir. Bem, sim. Ele tomou o pacote? Oh, desculpa, velho. Ele me pegou, não é? Vixe. Eu, na verdade, estou ansioso para isso. É que chegou. O pacote. Ah, Vickorya. Nós finalmente nos encontramos. A cara do voo dele é muito boa. O cara é virado no Hiraya, mano. Ah, então. Anderson não pega tudo. Eu vou te levar na sua cabeça, direto aqui. Olha, tá. Tá indo. É uma Monalisa lá no canto, velho. Como é essa? Vai estar com ela. Um ano mais alto. Um ano mais alto, velho. Não, assim, vai ter uma moto. Essa é a minhaliest. Ela tem uma moto. Olha aqui. Esperando pra me deixar ela o mesmo então. É uma... Isso aqui tá menos difícil do que aquele palhaço lá. Da pra ele ser o último, né? O que foi? Ah, tem mais um Muito bom, cara Muito bom, muito bom Templo de Shaolin Não É o do Playstation 2 também Que eu vou trazer logo mais Tô meio aberto, cara Caiu a caixa, velho Bom, rapaziada Game zerado com sucesso Ou nem tanto assim Agradeço todo mundo que assistiu a gameplay Apareceu, deixou um like Obrigado por tudo A gente se vê nas próximas Tudo de melhor sempre Fui